Olha, quem precisa passar pela BR-153 em Rio Preto deve ficar atento, viu? Isso porque o número de acidentes na rodovia é grande. Do ano passado pra cá, houve um aumento de 20%. O problema é que muitos motoristas são imprudentes e acabam tirando a vida até de outras pessoas. Bebida e direção, uma mistura perigosa e que pode fazer vítimas. As irmãs Graciane e Graciele sofrem a perda dos filhos Caio Henrique, de 12 anos, e Cristóvão Alves, de 10 anos, além da tia e do primo, que também morreram. Todos estavam no carro, dirigido por Luciano Rosa Macedo, que havia ingerido bebida alcoólica e na BR-153 em São José do Rio Preto, no noroeste paulista, bateu de frente com outro veículo. Aí foi tudo muito de repente. Foi no domingo à tarde, o acidente foi por volta das 12h35. Mas eu e a minha irmã ficamos sabendo, eram umas 5h15, 5h30. E ficamos sabendo da minha tia. Nós não sabíamos nem do meu filho e nem do meu sobrinho. Nós não sabíamos que era eles que estavam dentro do carro. Graciele foi quem recebeu a notícia e conta que a tragédia afetou toda a família. Hoje em dia as pessoas estão usando o carro como uma arma. Não precisa de faca, não precisa de revólver. Você está bebendo e usando o carro como uma arma e destruindo. Ele está preso, mas a gente está na perpétua, né? Vive vegetando, só por Deus. Casos como o da Graciele e da Graciane têm crescido em Rio Preto. A rodovia BR-153, que passa pela cidade, registrou um aumento no número de acidentes em relação ao ano passado. Segundo o Sistema de Informações Gerais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, o InfoSiga, entre janeiro e agosto do ano passado, foram registrados 60 acidentes na BR-153 em Rio Preto. Já este ano, no mesmo período, foram 74. Em 64% dos casos, o motorista morreu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a principal causa de acidentes continua sendo a imprudência de quem está ao volante. Um levantamento feito pela própria organização revelou que eles acontecem em trechos com boas condições, o que ressalta ainda mais a responsabilidade dos motoristas. É a falta de distância do veículo da frente, é o excesso de velocidade, é uma manobra de ultrapassagem que não foi bem avaliada. Essas causas são as que mais geram o acidente para a gente. No trecho urbano da rodovia, a polícia alerta para que os motoristas mantenham a distância dos veículos, mesmo em horários de grande movimento. Para tentar inibir os condutores que insistem em cometerem prudências no trânsito, as leis ficaram mais rígidas. Quem se envolver em acidente com morte ou vítimas com sequelas pode ficar preso. A lei prevê que nesses casos pode acontecer a prisão em flagrante do condutor. A lei prevê que nesses casos pode ser mais rígidas.